Jová, dormir em paz E acordar feliz E durante o descanso E meu esconderijo Me escondo no mais alto A habitação do rei Me escondo no mais alto A habitação do rei Me faz dormir em paz E acordar feliz Jesus é o meu descanso E o meu esconderijo Me escondo Me escondo no mais alto A habitação do rei Me escondo no mais alto A habitação do rei Me escondo no mais alto Me escondo no mais alto E a habitação do rei Me escondo no mais alto A habitação do rei Me escondo no mais alto A habitação do rei Me escondo no mais alto A habitação do rei Me escondo no mais alto Me escondo no mais alto